Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu estou bem, graças a Deus. Sejam todos muito, muito, muito bem-vindos ao meu canal. E bom pessoal, hoje é o dia em que eu estou entrando em serviço. Eu vou mostrar para vocês como é que tem sido a minha viagem até a minha escola, até o distrito onde eu trabalho. Lembrar que eu fico lá a semana toda, entre uma segunda e só saio na sexta-feira. Música 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 Aqui nós temos duas residências Como vocês conseguem ver Uma é para os professores Todos os professores homens Eles Residem aqui E nós As professoras Aqui Estão te de ver? Conheço a professora Claudina A mulher e as mexas Os cabelos Loiros Combinando Combinando com a blusa Bom dia Bom dia Senhora professora Da onde eu vou ficar Nós vamos sentar Um, dois, três Quatro, cinco, seis Seis, sete, oito Nove, para doze Para três Para doze, vamos? Três Um, dois, três Quatro, cinco, seis Seis, sete, oito Nove, para doze, quarta Três Três Os alunos meninos da escola Jogando futebol Ali está o professor A seleção de alguns alunos Para um intercâmbio Com a outra escola Os meus colegas já em casa Depois do trabalho Descassando E a professora Claudina Já está em casa Preparando o almoço Vamos ali espreitar Ver o que ela está a cozinhar Está boa a panela dela Qual é o almoço, Deus? Olha a cara dela Ah, está com fome Ok Vim, tangerinas Para a professora Anastasia Quem trouxe? Lúcia Lúcia, dá um, Tata? Lúcia Sino, inciva E redavi Okuno Sino, inciva Vai to, vai to Vai to, kode jovani Vai to, vai to Vai to, kode jovani Vai to, vai to Vai to, vai to Vai to, vai to Si ve jovani Vai to, vai to Vai to, ni nevi vai Vai to, vai to Vai to, vai to Vai to, vai to Vai to, vai to Como é que chama esse peixe? Ou será Claudina? Peixe cara pau Tô coçada Cara de pau Almoço Peixe cara de pau Minha vai sair dentro aí Vai em cima de um saco assim De um segundinho Tem o que aí no foco? Água, só Quero água Vou acrescentar Enquanto isso Os homens também Cozinham em cima deles Então pedir é água Água, água mesmo? Água do bebê É que querem um copo só Não, só 500 É isso pessoal O vídeo de hoje terminar por aqui Espero que vocês tenham gostado Eu gostei bastante Fiz com muito carinho Com muito amor pra vocês Se gostam do conteúdo Não se esqueçam de deixar o seu like Se inscrever no canal Ativar o sininho de notificações Para não perder nenhum dos próximos vídeos Que assistirá Ajudar muito O canal a crescer Eu serei eternamente grata Então conto com vocês Aí do outro lado Beijo Até a próxima Tchau 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 Tchau